Fala, galera! Vamos para as últimas notícias do Vascão. O Vasco quitou a dívida de 1,4 milhão de reais com o técnico português Ricardo Sapinto. O pagamento foi realizado na última sexta-feira. O clube agora aguarda a liberação da FIFA para escrever novos jogadores. É o caso de Alex Teixeira, por exemplo, que tem estreia prevista para o próximo domingo, contra a Chapecoense. Até o momento, ele não pôde ser regularizado por conta do transfer ban imposto pela entidade. A expectativa é que a FIFA retire a punição do Vasco no início desta semana. O canal Atenção Vascaínos foi o primeiro a noticiar o pagamento da dívida com o treinador português, que trabalhou durante três meses no clube, em 2020. Sapinto não recebeu salários nos três meses em que trabalhou no Vasco, de outubro a dezembro de 2020. Ele comandou o clube em 15 jogos na ocasião. E a justiça concedeu um efeito suspensivo e derrubou, nesta segunda-feira, a liminar que obrigava o Vasco a abrir os contratos com a 777 Pátenas. Com isso, o clube já pode dar procedimento ao andamento ao rito de aprovação da Sociedade Anônima do Futebol SAF. Com a queda da liminar, o próximo passo é a convocação da reunião do Conselho Deliberativo para a votação sobre a venda da SAF para a 777 Pátenas. No sábado, uma comissão especial formada por conselheiros e beneméritos e o Conselho Fiscal emitiram pareceres favoráveis ao negócio. O clube agora corre para aprovar a venda para a 777 antes do fechamento da janela, em 15 de agosto, para ter tempo de ter recursos para investir em contratações. Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, há uma semana o atacante Rossi teve contato com a diretoria do Vasco e se colocou à disposição para voltar. Ele vai rescindir ou ser emprestado pelo Alfazale porque não quer mais ficar na Arábia. Clubes das séries A e B, inclusive, já o procuraram e fizeram sondagens. A prioridade de Rossi sempre foi voltar para o Vasco, mas o clube não o procurou até o momento. Desta forma, ele ainda pretende seguir fora do país, porém, com o Cruz Maltino em silêncio, uma volta ao Brasil para outro clube não está descartada. Diga nos comentários se você acha que seria uma boa Rossi voltar para o Vasco. Também deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as principais notícias do Vasco. Abraço!